Muito bem, eu, Mário Sérgio Cortella, fico muito feliz pelo fato do Instituto Paulo Freire ter organizado agora uma campanha de financiamento coletivo para preparar o centenário de Paulo Freire em 2021. Rumo ao centenário de Paulo Freire também ajuda, evidentemente, a que o Instituto Paulo Freire mantenha suas atividades no mesmo ano que completará 30 anos de intensa partilha das coisas do legado e também da prática que nos inspira tanto do nosso imenso professor Paulo Freire. Por isso, a doação auxilia a cuidar do nosso futuro. Claro que haverá reciprocidade, você vai ver exatamente naquilo que é o local para se poder fazer essa doação num financiamento coletivo que a gente também recebe algumas coisas além desse cuidado do legado. Por isso, eu apoio, você apoia e a gente cuida. Abraço!